Olá, meus amigos, voltei para falar mais sobre a alquimia dos sonhos com vocês, livro escrito por Ted Andrews. E hoje a gente vai falar sobre a segunda técnica, revelando todos os arquétipos. Essa é a técnica. Então vamos lá, nessa segunda técnica de trabalhar com os arquétipos dos nossos sonhos e compreendê-los, mas trabalharemos com todos os sete arquétipos de maneira mais genérica. Este exercício tem o propósito de revelar onde as várias forças arquetípicas estão desempenhando importantes papéis em nossa vida. O objetivo é também ajudarmos a determinar se elas estão sendo vivenciadas, expressas de uma maneira equilibrada. Se formos capazes de descobrir desequilíbrios em uma manifestação arquetípica, poderemos nos dedicar a corrigir o nosso modo de agir. Estimulamos a atividade onírica para propiciar insights nas circunstâncias da nossa vida cotidiana. Utilizamos esta técnica para que possamos realçar ou corrigir padrões de que, de outra maneira, poderiam ser causa de desintegração e obstrução. Muitos mitos e lendas heroicas têm início com um jovem que sai de casa em busca da própria sorte. O self na forma do feminino ou masculino no aspecto viagem. Conhecimentos esotéricos e lendas de heróis estão, na realidade, nos fornecendo imagens de viagens que todos devemos fazer em nossas vidas, especialmente no processo de iniciação de mistérios mais elevados. Durante o trajeto, o jovem depara com obstáculos. O adversário, que o forçam a uma mudança, que seria o aspecto da morte ou do renascimento, a fim de que eles sejam superados. E as recompensas alcançadas, o arquétipo do herói. Assim, a maioria das lendas reflete o papel das sete principais influências arquetípicas. Usar uma lenda heroica no trabalho mítico dos sonhos é uma questão de decidir qual mito ou lenda melhor refletem as circunstâncias da nossa vida. Embora esta busca seja explorada mais detalhadamente na parte 5, que se chama Sonhos Iniciáticos, podemos, não obstante, utilizar alguns dos seus aspectos por meio da descoberta do papel genérico da influência arquetípica. O chamado para a busca, na maioria das lendas e fábulas, é um chamado para a aventura. Um chamado para o crescimento e a maturidade. Em várias fábulas heroicas, o indivíduo passa a servir a um grande rei, o qual simboliza uma força maior ou o self mais elevado. Estas fábulas possuem com frequência personagens masculinos ou femininos mais velhos, que, quando encontrados, colocarão à disposição os seus conselhos. Eles simbolizam os sábios, trabalhando no plano físico, os quais se tornam acessíveis a nós quando começamos a ampliar nossa percepção. Quando operamos com a expansão da nossa consciência através do trabalho onírico, as energias e mestres arquetípicos tornam-se mais reconhecíveis e acessíveis. Independentemente de ser um mito, uma lenda ou simples conto de fadas, as histórias são frequentemente alegorias que visam a uma maior percepção e contato com a verdade. Elas estão em contínua transformação, além de serem eternas. Através do alinhamento com o mito, a psique começa a se expandir. Percebemos a nossa vida em uma perspectiva mais ampla. Abrimos-nos para possibilidades maiores. Encontrar nossa própria lenda mítica, aquela que reflete nossa vida com maior precisão, é difícil. Nós mudamos e, à medida que o fazemos, os mitos e lendas para os quais somos atraídos também mudam. As lendas que mais nos empolgavam quando eram como crianças podem não fazê-lo quando formos adultos. Comece, portanto, com uma lenda mítica pela qual sempre se sentiu atraído, de preferência uma que envolva um indivíduo que esteja saindo de viagem ou que busque uma aventura. A seguir, uma série de exemplos. Ele dá o exemplo das lendas. Jasão e os Argonautas, lendas de Ulisses, lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda, as aventuras de Alice no País das Maravilhas, fábula sumeriana de Atlanta e o Javali de Calidon, Ishtar e o Resgate de Tamuz, fábula africana de Nanã Miriam, lenda bíblica de José e o casaco de muitas cores. As lendas dos deuses e deusas representam os arquétipos. Eles tocam as lendas da nossa música interior e relacionam-se diretamente com as nossas imagens próprias. Nos mitos e lendas, eles eram os modelos de comportamento. Assim, nossa psique entrará em ressonância com eles em graus variados. É bom usar a técnica de trabalho onírico mítico como um prelúdio ao sono por tantos dias quantas forem as aparições dos personagens fundamentais contidos na lenda. Lembre-se de que cada personagem, assim como os eventos que o cercam, reflete certos arquétipos. Você está tentando despertar a revelação, o quanto possível, claro, acerca dos sete principais arquétipos em sua vida. Deste modo, se uma lenda apresenta sete personagens principais, realize o ritual de trabalho onírico mítico durante sete dias. Siga o procedimento normal na preparação e realização do ritual do trabalho mítico dos sonhos. Cada vez que atravessar a passagem mítica dos sonhos, você assumirá a persona de um personagem diferente, mesmo aquele que possa parecer não muito agradável. Lembre-se de que está tentando trazer à tona o máximo de informação possível sobre as várias energias arquetípicas contidas em sua vida. Assumir a persona dos principais personagens, incluindo a do inimigo, estimula os sonhos que revelam um monte de energias parecidas não ativas em sua vida em vigília. O cenário onírico decorrente contém a chave. A análise após os sonhos é muito importante neste processo, assim como é importante fazer esta análise todos os dias, uma vez feito o exercício. Graves sonhos, como de hábito, listando os principais eventos e imagens neles contidos. Alinhe esses eventos principais com um dos sete arquétipos. Dê início a um processo de questionamento. Existem ligações entre os eventos nos sonhos e os eventos na lenda que usou? Não se preocupe se estiver imaginando ou aumentando os relacionamentos. Você não seria capaz de encontrá-los de maneira alguma se eles não estivessem operando em algum nível. Quais dos arquétipos parecem estar se expressando positivamente em seu sonho? Quais estão desequilibrados? Com quem você ou o que você se associou nestes últimos? As respostas, as perguntas, fornecem pistas para as manifestações dos arquétipos em sua vida em vigília. Na qual é importante utilizá-las? Quais são as emoções mais fortes e a quem ou a que elas se relacionam? Você está sendo orientado sobre como mudar sua maneira de lidar com elas ou sendo alertado de que os seus esforços têm sido ineficazes? Existem energias arquetípicas que não aparecem contidas no cenário? Isto significa que elas também estão ausentes em sua vida. Será? Se o cenário onírico se completa de modo positivo, independentemente de energias arquetípicas ausentes, não há com o que se preocupar. Se os eventos se apresentam de maneira confusa e sem solução, e se um ou mais dos arquétipos não são encontrados no sonho, então talvez tenha que desenvolvê-lo mais em sua vida. Ainda estamos trabalhando com nossos sonhos, mas agora estamos aprendendo a reconhecer as energias universais que nos tocam e nos afetam em níveis muito sutis e reais. À medida que nos tornamos mais conscientes delas, podemos então começar a manipulá-las de maneira mais completa. O processo alquímico não pode ocorrer se não estivermos cientes dos elementos envolvidos. Com os exercícios deste capítulo e os que se seguem o restante da parte 2, estamos alongando nossos músculos sutis da consciência, estamos aprendendo a restabelecer as linhas de comunicação para que possamos começar a controlá-las e direcioná-las mais integralmente. Estamos reconhecendo as influências arquetípicas em nossas vidas. A maioria dos sonhos levanta questões e não respostas. Você encontrará, no entanto, uma série de correspondências entre as lendas e os conteúdos dos seus sonhos. Descobrirá também relações crescentes entre o conteúdo onírico e as situações do seu cotidiano. Quando começamos a reconhecê-las e a identificá-las, a identificar as várias energias arquetípicas que estão operando, a verdadeira aventura começa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tanto quanto eu. No próximo vídeo sobre a alquimia dos sonhos, vou falar sobre a terceira técnica, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e bons sonhos! Um beijo grande, fiquem com Deus e bons sonhos!